Uma motocicleta foi tomada de assalto na cidade de Iguatú na noite de ontem, domingo. Esse crime foi flagrado por imagens, por câmeras de segurança do entorno onde aconteceu este fato. A vítima foi abordada por uma dupla armada que rendeu o condutor de uma motocicleta modelo Honda CG Start, 160 cilindradas de cor vermelha, e um desses criminosos estava com o uso de uma mochila. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú. Até o momento nenhum suspeito foi preso, mas mostra aí a coragem e a audácia dessa dupla que rendeu o condutor desta motocicleta na noite de ontem aqui em nossa cidade. Só repassando mais uma vez, até as vítimas deste fato ressaltam aí que essa motocicleta roubada possui a placa PNH4373, modelo, repito, CG Start, 160 cilindradas da marca Honda.